Olá, chicas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço a arrumação de onde eu durmo. Vou resolver compartilhar um pouco da decoração com vocês, tá? E vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aqui está a arrumação do meu cantinho, onde eu deito pra relaxar, descanso um pouquinho. E ficou mais assim, tá? Olha, meu cantinho. Eu não vou mostrar tudo hoje, tá? É só essa parte da decoração, tá? Porque... Hoje eu só vim mostrar isso pra vocês. Olha como é que tá. Ali tem... Eu botei aquelas revistinhas ali porque eu tenho que organizar. Aí a mesinha ali, ela é de comprida. Eu botei ela estreitinha ali, coube ali certinho. Botei a foto, minha foto. Depois eu vou trocar aquela foto. Vou colocar a maminha do meu esposo aqui. Aí aqui tem esses espelhinhos com a mensagem. Meu esposo gostou, então eu coloquei. E tem o meu C ali. E depois eu vou comprar o A. Vai colocar deste lado pra ficar C e A aqui. Que é Cris e Alex. E espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir aqui no meu canal, tá bom? Me sigam em todas as redes sociais. Compartilhem, comentem e se inscrevam aqui no meu canal. Um super beijo pra vocês e fiquem todas com Deus.